Depois da onda de calor, neste final de semana o sul matogrossense pode tirar o casaco do armário porque a previsão é de queda de temperatura. Nós teremos uma mínima em torno de 22 graus caindo para 18 para 19 graus em Campo Grande e em torno de 14 a 15 graus lá no extremo sul entre Ponta Porã, Dourados, Amambai e sete quedas. Mas no domingo essas temperaturas já voltam a subir junto com a queda na umidade fazendo com que nós tenhamos predomínio de sol e essas temperaturas voltam a subir acentuadamente a partir da segunda-feira. A mudança do clima se dá pelo avanço de uma frente fria vinda do Paraguai. A região sul será a mais atingida. A altitude e a geografia e a vegetação entre Dourados, Ponta Porã e o extremo sul e parte do Paraguai elas interferem no avanço dos sistemas frontais fazendo com que as temperaturas caiam mais significativamente em Ponta Porã do que aqui na capital Campo Grande. E todas as vezes que ocorrem essas quedas na temperatura elas vêm acompanhadas de forte nevoeiro e aí esses nevoeiros prejudicam principalmente as estradas e os voos naquela região. Já na metade da próxima semana não vai ficar frio, mas vai chover. Por meio da semana que vem teremos nova frente fria que não será de queda de temperatura, mas sim de pancadas de chuvas fortes acompanhadas de rajadas de ventos, trovoadas e possibilidade de granizo no sul do estado. Então, vamos lá. Vamos lá.